Mas o que, que está acontecendo aqui? Então pelo ó que você pode ver é o crédito do filme de FNAF. Até eu fiquei meio confuso com isso, pelos os relatos que eu ouvi o cara que está apanhando falou que ele shipava o Springtrap com a Circus Baby e falava que era porque o cara disse que o filme estava ruim. E primeiro a Circus Baby é filha do William e ela é uma criança, seria meio estranho o cara estar shipando eles. E segundo pelo trailer de FNAF parece estar bom, mas por enquanto ninguém sabe o contexto direito. Então falou até o próximo vídeo.